Uma equipe de astrofísica da Universidade de Oklahoma descobriu pela primeira vez uma população de planetas além da Via Láctea. Usando a microlente, um fenômeno astronômico e o único método conhecido capaz de descobrir planetas a distâncias realmente grandes da Terra, entre outras técnicas de detecção. Os pesquisadores da Universidade de Oklahoma foram capazes de detectar objetos em galáxias além da Via Láctea que vão da massa da Lua até a massa de Júpiter. Os pesquisadores estão muito entusiasmados com esta descoberta. Segundo eles, esta é a primeira vez que alguém descobriu planetas fora da nossa galáxia. Esses pequenos planetas são os melhores candidatos para assinatura observadas neste estudo usando a técnica de microlente. Analisaram a alta frequência da assinatura modelando os dados para determinar a massa. Embora os planetas sejam frequentemente descobertos na Via Láctea usando o microlente, o efeito gravitacional de pequenos objetos pode criar uma grande ampliação levando a uma assinatura que pode ser modelada e explicada em galáxias além da Via Láctea. Até este estudo, não houve evidência de planetas em outras galáxias. De acordo com os pesquisadores, este é um exemplo de quão poderosas as técnicas de análise de microlente extragaláctica podem ser. Esta galáxia está localizada a 3,8 bilhões de anos-luz de distância e não há a menor chance de observar esses planetas diretamente. Nem mesmo com o melhor telescópio que se possa imaginar em um cenário de ficção científica. No entanto, os cientistas são capazes de estudá-los, desvendar sua presença e até mesmo ter uma ideia de suas massas. Para este estudo, os pesquisadores da Universidade de Oklahoma usaram o Observatório de Raios-X Chandra da NASA. Os modelos de microlente foram calculados no Centro de Supercomputação da Universidade de Oklahoma para Educação e Pesquisa. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigada a todos e meu agradecimento especial aos meus apoiadores.